E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, meus amigos, espero que esteja tudo ótimo. Obrigado mais uma vez por estarem aqui com a gente em nosso canal. Sou eu, The Bosco, e você está no canal Bosco Ruscos. Hoje eu vim apresentar aqui esse trio de alicates. São três alicates que têm muita coisa em comum, marcas diferentes. Porém, são alicates que nós encontramos fácil aqui no Brasil. Não são alicates difíceis de encontrar. E nós vamos falar das características de cada um, a qualidade de cada um. Esse aqui é o primeiro alicate, é o da Stanley. O código dele é o 70021. Esse outro aqui é o Belzer, o Black Edition da Belzer. E esse é o da SATA. Esse SATA tem pouco tempo que ele foi lançado. O código dele é o ST75104L. Então, todos esses alicates, ele tem uma particularidade. O cabo são muito parecidos. Tem a mesma pegada. A mesma grip. Todos os cabos aqui são muito parecidos. A não ser esse da Stanley aqui. Ele é mais apertado um pouco aqui. Então, a mão aqui, pela minha mão, encaixa melhor um pouquinho nesse da Stanley. Os outros são mais abertos um pouco aqui. Mas é o mesmo cabo praticamente. Todos têm uma aba. Todos são isolados, 1000 volts. Todos os três são de 8 polegadas. Ambos também são de cromo vanádio. Ambos também têm a norma de segurança NR10, 1000 volts isolados. Todos os três também têm crimpador, como vocês podem observar. A única diferença, esse da Belzer, ele vem com uma proteção que é contra a oxidação. Esse Black Edition. Então, pessoal, outra curiosidade aqui é que todos os três alicates, eles possuem aqui dois mordentes. Todos eles são do estilo pipe grip. Eles possuem aqui esse mordente logo acima da aresta de corte, em ângulo. Com uma forma de arco aqui, angular aqui em forma de arco. E o objetivo principal desse mordente é prender objetos de formato cilíndio. Outra curiosidade aqui. Esse Black Edition. Que tem aqui seus primeiros mordentes aqui. Antes do pipe grip. Eles são de linhas retas. E os outros dois são com linhas cruzadas. Como vocês podem perceber. Porém, esse aqui da Stanley. O formato das linhas são menores. Ele tem mais linhas cruzadas. Então, são bem pequenininhos. E o design dele. Os ângulos que ele tem nas linhas. São bem pequenos. Eu vou mostrar para vocês aqui. Com relação ao da Sata. Então, são maiores aqui. Mais largos. Os ângulos aí. Esses mordentes cruzados. Eles levam a vantagem em cima do mordente reto. Que você pode prender o objeto em qualquer posição. Diagonal, vertical, horizontal. E esse aqui. É mais para você prender e puxar. Assim, em linha reta. Aqui já fica mais complicado. Agora, vamos olhar os três aqui. Na frente da luz. Para ver se eles tem alguma falha em sua aresta de corte. Primeiro Stanley. Como vocês podem perceber. Tem uma falha lá no finalzinho. Olhem bem lá no finalzinho. Tem uma falhazinha. Está vendo? No finalzinho da aresta lá. Já chegando lá no pino central. Vamos ver o Black Edition. O Black Edition já é. Na frente aqui. No início aqui. Bem no início da. Do Pipe Grip aqui. Ele tem. Pouquinha, pouquinho. Bem menos que o Stato. E o Sata. O Sata é o que mais tem. Tem uma falhazinha lá. Vocês podem perceber. Estão vendo? E eu estou apertando ele aqui. Dizem que isso não é problema do alicate. Mas a gente gosta de conferir. Todos eles vêm bem soltos. E vão soltar. E vão ficar bem soltos. Sim. O que vem mais solto é o Sata. Em termos de acabamento. O Stanley tem um bom acabamento. Esse Belze, cara. Eu achei ele grosseirão demais. O acabamento dele na lateral aqui. É horrível. Muito esquisito. mais. E não é por causa da proteção não. Não é porque ele tem um acabamento aqui. Vocês estão vendo os ranhados aqui. Agora o melhor acabamento é o Sata. O Sata é sensacional o acabamento. Muito bonito o acabamento. Vem aqui uma marca muito bonita. A laser. Clarinha aqui. Bem show de bola o Sata. E os cabos são amarelos. Mas o mais amarelo aqui é o Stanley mesmo. São amarelos diferenciados. Vamos ver agora o peso de cada alicate. São muito parecidos. Então nós vamos ver o peso de cada um. Stanley. 422 gramas. 422,90. Belze. 357,80. O Belze é mais leve. E o Sata. 355 gramas. O mais pesado. É o Stanley. Todos são o mesmo tamanho. O cabo dá a mesma espessura. E agora vamos fazer os testes. Vamos fazer uns cortes. Para a gente ver. Qual que corta melhor. Qual corta mais macio. Vamos saber agora. Olha bem. Outra coisa aqui. O Stanley é fabricado na China. Esse Sata é fabricado na Índia. O Belze não vem falando. Onde ele é fabricado. Provavelmente deve ser China também. O Belze é o mesmo grupo. Da Sata. Ou Arpex. Então provavelmente deve ser China. Ou então Índia também. Então vamos começar o teste. Com um fiozinho aqui. De um e meio. Primeiro. O Stanley. Corta macio. Agradável de cortar. Muito legal. Belze. Corta macio também. Agradável de cortar também. Muito show de bola. Sata. Corta macio. Agradável de cortar. Cara. Todos os três. Esse fiozinho se cortaram muito bem. Só voltar no Stanley aqui. No final. Eu vou dar meu parecer para vocês. O Belze tem um corte mais seco. Vamos agora no de dois e meio. Stanley. Corta macio mais seco. Aqui no final. Ele tem uma dificuldadezinha. Prende um pouco. Aqui eu não estou pondo força. Viu gente. Agora no início. Aqui ele corta. Bem macio. É bem naquele lugar lá. Que tem né. Aquela vaguinha. Ó. Vamos ver o Belze. Já cortou macio. Muito macio. Muito show de bola. Agora um fiozinho de 6 milímetros. Aqui eu já tive que colocar uma focinha. Mas cortou bem. Cortou bem. Mas eu tive que colocar uma focinha. Vamos ver o Belze. Também eu coloquei uma focinha. Porque o fio também é mais. Mas o Belze ainda cortou melhor um pouquinho do que o Stanley. Agora vamos ver esse sato aqui. Coloquei uma focinha. Gostei também mais do Belze aqui. No de 6 milímetros. Agora vamos fazer um teste mais bruto um pouquinho. Esse cabo flex. De 25 aqui. Vamos ver se eles. Consegue cortar ele. Com o Stanley. Colocar aqui. Stanley. É gente. O Stanley. O Stanley. Olha pra você ver. Deu trabalho aqui pra cortar. É. O Stanley eu não consegui cortar. Vamos ver com o Belze. Ele corta sim. Mas tem que fazer uma força muito grande. Vamos ver o Belze agora. É. O Belze também. Deu trabalho. Mas cortou. Belze deu um trabalho danado. Mas cortou. Acabamento ficou bom. Mas deu trabalho. Vamos ver o sato aqui. O Sato. Com a mão só nem adianta gente. Não dá. Tem que ser com as duas. O Sato. Também. Eu não consegui. Deu trabalho. Muito trabalho. Porque também. Isso é história. Seu braço também. Se eu for cortar um cabo de jeito. Não foi também. O Stanley. E o Sato. Não conseguiu. E o Belze. Consegue. Continuar esse corte aqui do Sato. O Belze consegue. Se deu melhor também o Belze. Vamos tentar um cabinho rígido. O Stanley cortou bem. Belze cortou. O Magnífico. Sato também cortou bem. Agora vamos dar uma crimpadinha aqui. Primeiro aqui. Vou tentar com o Stanley. Um cabinho de 6 milímetros. Vamos tentar aqui. Para ver se ele crimpa bem. Limpa bem sim. Pega quase o. O pininho todo. Não solta. Muito bom. Ficou muito legal. Agora. Com o Belze agora. Você vai limpar direitinho. Seis milímetros também. Sempre a mesma coisa. Esse aqui já não pegou tudo. Mas. Limpa muito bem também. Limpa muito bem. Não solta também. Legal Belze. Legal Belze. A crimpagem do Stanley é melhor. Agora. O Sato agora. Vamos ver a crimpagem do Sato. Muito legal também. Eu gosto assim. Que pega dessa forma aqui. Das crimpagens aqui. Por incrível que pareça. O que foi. Crimpa bem. Mas. Para mim. O melhor foi Stanley ou Sato. Então pessoal. O meu posicionamento final. Sobre esses três alicates. São alicates baratos. Encontrados no mercado aqui. Facilmente. Né. Como eu disse no início do vídeo. São bons alicates. Todos os três. São muito bons. Tá. Todos os três cortam bem. Até o fio de 6 milímetros. Até o fio de 6 milímetros. Todos cortaram praticamente iguais. Dão destaque especial aqui. Para o Belze. Quando chegou no cabo flex. De 25 aqui. Só o Belze cortou. Os outros também. Se colocar bastante força. Eu acredito que corta também. Só que você não vai ficar. Forçando sua mão. Né. Você vai ter um outro alicate para isso. Cortar um cabo mais grosso. Mas todos os três. Dá para se usar sim. Por serem baratos. São bons alicates. Na crimpagem. O Stanley e o Sata. Se deram melhor. Na crimpagem. Mas. Se fossem comprar um dos três aqui. Eu compraria o Belze Black Edition. Ele se deu melhor nos cortes. Ele corta mais macio. Você sente assim na hora do aperto. Qual que corta melhor. O Sata corta muito bem. O Stanley corta muito bem. Mas o Belze corta melhor. Mas todos os três. Podem suprir a necessidade de um eletricista. É isso que eu queria mostrar para vocês. Queria agradecer mais uma vez. Por terem assistido nosso vídeo. E se possível. Comentar aí. Curtir. Compartilhar com seus amigos. Dão a força para a gente. Continuar apresentando. Mais produtos para vocês. Muito obrigado. Aquele abraço. E fiquem com Deus pessoal. E fiquem com Deus pessoal. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.